Cara, é coisa de maluco, assim, o tempo que essas coisas... Porque assim, eu sempre fui um cara muito hiperativo. Pra uma pessoa, não que eu seja fora do convencional, me colocando em outro level, pelo amor de Deus, longe disso, mas pra uma pessoa convencional que dorme 8, 9 horas por dia, o dia começa mais curto já, automaticamente. Eu sempre fui um cara hiperativo, sofro de insônia desde que eu me entendo por gente. E quando eu digo sofra, porque eu sofri muito tempo com a insônia. A insônia foi um martírio na minha vida por muito tempo, até o momento que eu virei a chave disso. Opa, peraí, é meia-noite, eu tô aqui arregalado, olhando pro teto, não vai acontecer absolutamente nada. Eu tenho duas possibilidades, uma eu sofro com isso, outra eu aproveito e uso ao meu favor. Eu falei, bom, vou produzir enquanto eu não tiver sono. Aí eu comecei a produzir na madrugada, então, tipo, em vez de ficar bizonhento olhando pro teto da meia-noite, que era o horário que eu tentava dormir até 3 da manhã, essas 3 horas eu comecei a rabiscar, planilhar, produzir, criar, organizar, que é um horário ótimo pra produzir, ninguém tá te mandando mensagem, as coisas estão menos interativas, né? Você tem menos interação com pessoas da meia-noite às 3 da manhã, pouquíssimas pessoas estão operando, funcionando. E aí foi a hora que eu comecei a despontar, entendeu? Porque a coisa começou a tomar um ritmo melhor.